Hoje eu quero falar sobre uma pessoa que não é tão popular na Bíblia Sagrada como os apóstolos, mas nos deu uma excelente lição do que não fazer. O nome dessa pessoa é Demas. Quem era Demas? Demas, ele era um colaborador do apóstolo Paulo. Demas, ele vivia num excelente ambiente, um ambiente saudável de um homem de Deus. Demas trabalhava com uma equipe excelente como Marcos, Lucas e também o apóstolo Paulo. Além disso, Demas, ele teve muitas experiências, ele viu muita coisa, livramentos e milagres da parte de Deus. Mas a Bíblia diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, assim, Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele disse, Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então Demas, ele deixou a fé, ele abandonou a fé, a missão dele espiritual, e a Bíblia diz, segundo o que o apóstolo Paulo escreve aqui, ele amou o presente século, ou seja, ele amou o mundo. Pergunta é, o que aconteceu? Por que ele não continuou fiel? Por que ele não continuou na sua missão, junto com o apóstolo Paulo e os outros, em anunciar a fé, em falar do Salvador, em curar, libertar as pessoas? Bom, a Bíblia não diz o porquê que ele abandonou, o porquê que ele se envolveu com o mundo. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz, a respeito do apóstolo Paulo, que por ser tremendamente envolvido com as coisas de Deus, ele fez a diferença na vida. A Bíblia não explica o porquê que Demas se envolveu com o mundo e se perdeu. Mas ela diz do apóstolo Paulo que fez a diferença, porque era tremendamente envolvido com as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, ele, numa carta de Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 4, no versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo disse assim, Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Preste atenção, olha só. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. O que é uma tribulação? Tribulação, as pessoas dizem, tribulação é problemas. Tribulação é tudo aquilo que nós vivemos nessa vida que nós não entendemos o porquê. Não há um porquê. Você passa por situações que você não entende o porquê. Você vive situações que você não entende o porquê. Isso é uma tribulação. Você pode até buscar uma explicação, aí você procura um servo de Deus ou uma serva de Deus, e você conta o seu problema, tudo o que você está passando, e a pessoa, na boa intenção de querer te ajudar, ela começa a perguntar o que você está fazendo de errado, o que você não está fazendo, o que você deixou de fazer. Ela tenta achar uma resposta para lhe ajudar, mas no final, ninguém tem uma resposta para lhe dar. tribulação é tudo aquilo que nós vivemos e não entendemos o porquê. Você pode perguntar para quem quiser e ninguém terá resposta para lhe dar. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Porque é uma tribulação. E a tribulação, ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Nenhuma tribulação dura a vida inteira. Tem tribulação que dura mais tempo, tem tribulação que dura menos tempo. E o que fazer quando se está vivendo uma tribulação? O que fazer quando se está em meio a uma tribulação? Você tem que esperar. Mas quanto tempo eu tenho que esperar? Você tem que esperar até a tribulação acabar. Não tem outra coisa para fazer, bispo Márcio? Não. Só esperar. Tem tribulação que dura uma semana, um mês, dois, três? Você espera, porque ela vai passar. Ela vai passar. Aliás, eu queria pedir que você escrevesse nos comentários se você está passando por uma tribulação, se você está vivendo uma tribulação. Nós vamos orar por você. Não custa nada. A oração nunca é demais. Mas escreva aí se você está passando ou está dentro de uma tribulação nesse momento. Deixe nos comentários que nós vamos ler e vamos lhe ajudar. Mas a pessoa espera, e ela tem que esperar até que a tribulação venha a terminar. E o apóstolo Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quer dizer, uma coisa momentânea, ele já está ensinando que vai acabar. O que é uma coisa momentânea? É uma coisa que passa, que acaba. É um momento. Esse momento, repito, pode ser um dia, uma semana, um mês, vários meses, mas é um momento. Não é a vida inteira. Então ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quer dizer, depois da tribulação, sempre vem coisas boas. Sempre vem coisas boas. Sempre vem coisas boas. Se você for uma pessoa consciente da palavra de Deus, entenda isso. E se você está em meio a uma tribulação, o conselho que eu te dou é o seguinte, aguenta firme, porque você vai sair dela com uma grande vitória e uma grande experiência. No versículo seguinte, o apóstolo Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. O que é uma coisa temporal? Passageira, momentânea, vai acabar. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ora, o apóstolo Paulo, ele era a melhor pessoa para falar disso, porque quantas coisas ele viu, quantas coisas ele sentiu na sua própria pele. Não é? Tem um ditado que diz, quando a pessoa sente na própria pele, que ela vê realmente o que é. E é verdade. Ele sentiu na própria pele, ele viveu muitas coisas. Então, não teria uma pessoa melhor para dizer que as coisas, não podemos nos atentar às coisas que vemos, mas as que não vemos, porque as que vemos são temporais, as que não vemos são eternas. Então, quando você pensa sobre ele, você vê que ele era a melhor pessoa para escrever isso. Por quê? Porque ele sofreu terrível apedrejamento, está lá em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo sofreu terríveis chicoteadas, mas foi passageiro. O apóstolo Paulo sofreu terríveis tribulações, mas foi passageiro. O apóstolo Paulo sofreu terríveis humilhações, mas foi algo temporal, passageiro. Passou, acabou. Entende? Ora, fazendo um paralelo com Demas, que nós falamos no início, que amou o presente século e abandonou a fé, abandonou Jesus. Ora, Paulo, o apóstolo Paulo, ele passou por prisões, por açoites, por naufrágios, frágios, acusações, abandono, decepções, mas tudo foi temporal, tudo foi passageiro. Você sabe por que que o apóstolo Paulo, ele não perdeu a fé? A resposta, nós encontramos, na sua própria carta, em Timóteo, no capítulo 4, de Timóteo, no versículo 8, capítulo 4, versículo 8, ele fala a respeito do porquê ele permaneceu firme na fé. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então, ele tinha consciência que tinha uma coroa reservada para ele. Muito forte. Uma coroa reservada para ele. E ele disse mais, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, ele disse, não é só para mim que tem essa coroa, não. Para vocês também, todos que amam a vinda do Senhor Jesus. Então, agora, nós achamos a resposta por que Demas abandonou. Por que ele abandonou? Ele não suportou o que era passageiro. E vai ver o que está acontecendo com você. Você tem vivido tribulações, lutas, coisas que você não entende por que você está passando, momentos difíceis, e você está quase perdendo a fé, abandonando a fé, jogando a toalha, desistindo de tudo. Você está quase se unindo a Demas, abraçando o mundo. Eu quero dizer para você que Demas, ele não suportou o que era passageiro. É passageiro o que você está vivendo. mas já fazem semanas, meses, anos, é passageiro o que você está vivendo. Vai acabar. Creia nisso. Confie nessa palavra. Lembre-se que é uma coroa preparada para você. Não se esqueça disso. E o Espírito de Deus vai lhe sustentar e lhe fortalecer. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se inscreva no nosso canal. Dê o seu like. Ative o sininho e notificações para você ser lembrado do próximo vídeo. E aqui no nosso cart tem um link que vai direcionar você a um vídeo que nós preparamos que chama-se Três Sinais que Sua Benção está chegando. Clique nesse link, veja esse vídeo e seja mais abençoado do que você já foi. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.